Reino Unidas Revisoras 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 Todos sabemos, e a Mari hoje já falou de como impeça a palavra. De onde vem a palavra fotografia. Pelo período que se estava vivendo no mundo, na Europa principalmente, quando a fotografia foi inventada, era o período romântico. E isto é muito importante para a motivação que levou a invenção da fotografia. Era um período que está no final do século XVII, XVIII e início do século XIX por oposição ao classicismo, que se opõe ao período clássico. É um período de livre expressão de sensibilidade, afirmação dos direitos do indivíduo, revelar a parte do homem oculta pelas convenções estáticas e sociais, uma visão do mundo centrada no indivíduo. É como nos anos 60, mas no século anterior, quando o indivíduo, o ser humano, queria afirmar-se como ele via o mundo. É uma corrente que se sustenta filosóficamente em três pilares, o individualismo, o egoísmo e a intensidade. Tudo era vivido de forma muito individual, cada pessoa queria falar de si, mostrar-se, assumir sua individualidade, e por isso era muito egoísta também, e tudo era vivido de forma muito intensa, queriam fazer-se com muita intensidade. De aí vem os perfis da silhueta, era a motivação principal para que nossa individualidade verdadeira, e não segundo uma interpretação ou um estilo de um pintor se poderia afirmar. É como que eu quero ter um retrato, mas não quero estar sujeito ao arte de um pintor. Eu quero que esse retrato seja a verdade de mim, de minha individualidade. E por isso começaram a fazer as silhuetas assim, desta forma. Mas antes disso, o fenômeno da câmera escura havia sido estudado desde o século V que antecede Cristo. Aristóteles e Motsu, no século V, haviam já escrito sobre o fenômeno óptico da câmera escura. Isto todos sabemos, não é verdade? Os espejos foram usados para inverter a imagem e foram usados principalmente por os pintores, a caja negra. Rapidamente, anadiram a lente, a objetiva, que ajudava a que a imagem seja mais nítida com a utilização do vidro. E, posteriormente, a evolução óptica vai anadir o diafragma para poder entrar mais luz ou menos luz dentro da câmera escura. Durante muitos anos, não aconteceu nada desde que se conhece a câmera, durante muitos séculos, desde que se conhece a função da câmera escura. Mas, em diferentes grupos de pessoas e estudiosos havia gente que estava estudando a forma como o sol, a luz, cambiavam algumas formas, alguns objetos. na Idade Média, Albert Legrand observou o escurecimento dos sales de prata que estavam expostos à luz e, no Renascimento, George Fabricius descobre as propriedades do cloreto de prata. A cerca de 1800, se diz assim 1800? 1800? Thomas Wedgwood cria um grupo que vai tentar colocar juntos todos estes conhecimentos que havia para tentar criar a fotografia. Mas ainda há uma grande descoberta que precisa ser feita, é a fixação da imagem. E aí vem os quatro pais da fotografia que a minha escola decidiu falar de. Porque há alguns mais, há livros que falam de outros, mas estes são os quatro mais importantes que decidimos incluir no curso, que são Nieves, Nicefor Nieves, que inicia uma troca de correspondência com seu irmão desde 1816 até 1829 quando anunciou o processo heliográfico. E esta é tenida como a primeira fotografia da história. Toda a gente a conhece? Sabem o que é? É uma casa, aí está uma recreação em 3D do que seria o lugar. Heliografia, em grego, significa gravar com o sol e demora algum tempo até que a imagem possa ser totalmente fixada. Este não é ainda o processo completo. Depois temos Daguerre, Louis-Jacques Mandé Daguerre, que vivia na França como Nieves, mas era mais afortunado, tinha mais conhecimento, se movia melhor na sociedade e tinha mais dinheiro. E Nieves comprou a patente da invenção da fotografia a Nieves e transformou o processo para um processo que se chama Daguerreotipo. Aí está toda a explicação, mas aconteceu como um acidente com Mercúrio em seu estúdio e aí descobriu como fazer o Daguerreotipo. Esta é a primeira fotografia com uma pessoa na história. Aí, pequeno, há uma pessoa que se diz que é o primo de Nieves que estava na rua. que não se vê. O que acontece é que esta foto precisa de cerca de 16 minutos para ser feita e por isso a única pessoa que se vê é o primo de Nieves que estava completamente imóvel e estático na foto e por isso se vê. o aspecto estético do Daguerreotipo era assim porque necessitava estar guardada e protegida com um vidro e a forma como se pode para poder ser visto também e tinha também uma grande ligação com o retrato da pintura. O objetivo dos primeiros fotógrafos era imitar os pintores e por isso a forma como apresentavam também os Daguerreotipos eram muito similares com a pintura. No dia 19 de agosto de 1839 é quando Daguerre na França anunciou ao mundo a invenção da fotografia por isso se celebra em todo o mundo a invenção da fotografia o Dia Mundial da Fotografia no dia 19 de agosto. Mas na Inglaterra havia outra pessoa que era Fox Talbot que estava inventando um processo também ao mesmo tempo mas tardou mais tempo para anunciá-lo um pouco diferente porque era em papel trabalhava com papel e não com superfície metálica ou cobre como o Daguerreotipo da fotografia Fox Talbot deixou alguns trabalhos sendo o mais conhecido da ventana de sua casa que pode ser visitada ainda em Laycock Abbey é uma visita muito interessante se alguém se interessa pode ir aí que é bonito de ver o termo fotografia positiva e negativa só surgiu depois por ser John Urshel que os inventou o primeiro livro de fotografia que foi publicado com fotografias foi publicado por Fox Talbot que se chama The Pencil of Nature o lápis da natureza e o quarto padre da fotografia que é o menos é o menos conhecido é Hipólite Bayard e não é conhecido porque o que aconteceu com Bayard é que era como que o mais artista dos quatro inventores e vivia em França e conhecia Daguerre mas Bayard era tido como alguém que não queria ganhar dinheiro fazer dinheiro com a fotografia e foi colocado e foi colocado de lado mas é o mais artista de todos e inventou e inventou o positivo direto o processo que é também em papel é esta é uma de suas fotografias que é um autorretrato que se chama Drowned Man o homem afogado 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 ahogado e na parte de trás se pode ler que o governo que a dado demasiado ao senhor Daguerre disse que não podia fazer nada por o senhor Bayard e não lhe dão nenhum valor vale aqui sobre não interessa muito para os vantagens e desvantagens dos diferentes processos entre daguerreótipo e calótipo em minha primeira aula de fotografia eu falo também de Ana Atkins de essa há falado também por ser a primeira mulher a publicar um livro de Siano Tibias o processo seguinte foi albúmina e se trabalhava em uma placa de vidro com clara de ovo o clodio úmido foi venido posteriormente inventado por Frederick Scott Archer e estes são os processos que se han seguido com os respectivos anos vale este é o primeiro slide normalmente asistam uma hora mas vocês sabem tudo o segundo slide o que falamos a seguir na segunda aula uma semana depois é sobre o retrato que foi a primeira motivação dos fotógrafos ao longo de toda a história a motivação para perpetuar a pessoa a motivação de perpetuá-se que foi vendido muito mas porque estava sendo uma base de cobre era muito caro e não estava acessível a todas as famílias a estética a estética do retrato de daguerreótipo era feita com poses muito convencionales por imitação a pintura a expressão do sujeito era muito séria a pose frontal e a mirada era para o espectador porque estava mirando a câmera o fotógrafo em 1840 dois anos depois da invenção da fotografia um ano e meio estudos de retrato multiplicavam-se em París principalmente mas em toda a Europa em aquele tempo fazer um retrato tinha o custo de 10 francos que equivalia a uma semana de salário e há algumas caricaturas feitas por Dumier porque a fotografia não estava ainda nos periódicos e o que faziam eram caricaturas e desenhos e há algumas caricaturas que demonstram como era a visita a um estudio de fotografia no tempo da criótipo o que passava é que o tempo de captura era muito longo e por isso precisavam segurar-se com uns viejos 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 umas estruturas para manter o modelo imóvel e as imagens nítidas com o avanço da fotografia os fotógrafos começaram a criar estudios onde poderiam ter a luz natural durante mais horas para que quanto mais luz teniam, menos tempo necessitavam para fazer o retrato e mais confortável era para os fotógrafos e todos tinham sempre a necessidade de os manter imóveis por isso a maioria das fotos eram sentadas e com um fundo artificial com uma paisagem pintada esta foto eu fiz na visita ao Bradford Museum também na Inglaterra e há um desses agriótipos que me chamou muito a atenção eu tenho pena que não podem ver com atenção com detalhe mas este se vê? não se vê? não se vê não se vê? não posso ao canto aqui no meio é um caixão um menino morto isto o retrato post-mortem começou aqui porque o que passava é que as pessoas morriam mas morriam antes de ter feito um e há um período em que se fazem fotografias das pessoas mortas. E, posteriormente, há todo um grupo de pessoas que estão fazendo e que se interessam até a atualidade por fazer retratos post-mortem. Mas isso começou aqui. O calótipo, o processo de fotografar com papel, com negativo, há conferido à fotografia um estilo mais similar com o estilo de pintura de Rembrandt. Porque a imagem do calótipo não tinha tanta definição como a imagem do decriótipo, e por isso era tida como um pouco mais artística. A maioria dos artistas, escritores, pintores, preferiam ser fotografados em calótipo que em decriótipo, porque eles gostava mais a estética. Depois surgiu a carte de visite. A carte de visite é muito importante porque dá origem a muitas coisas diferentes na fotografia. A primeira coisa é que, porque era fotografada com múltiplas câmeras, podiam fazer-se múltiplas imagens em só uma hoja de papel. Por isso era mais barato. O que aconteceu é que toda a gente podia comprar. O mais barato estava acessível a mais gente. Qualquer pessoa podia fazer uma fotografia. A estética da carte de visite tem mudou um pouco, mas ainda estava muito próximo do decriótipo. Precisavam umas coisas para posar as mãos, umas estruturas para que não se movam, mas o tempo de captura estava um pouco mais rápido. Mas a invenção mais interessante que surgiu com a carte de visite foi o álbum de família. Porque o que aconteceu é que, porque faziam repetidamente dois, três, quatro, cinco fotos, podiam darlas à família. Uma para mamãe, outra para abuela. E começaram a construir o álbum de família. E os álbuns de família se tornaram como o ex-libris da casa. Era algo muito importante que se tinha na parte mais importante. Quando alguém visitava a casa, tinha que ter um álbum de família aí com as cartas de visite. Então, no meio dos álbums de família, havia também fotografias de personagens. E as pessoas compravam cartas de visite, fotos de personalidades. Então, no meio dos álbuns de família, havia também fotografias de personagens. E as pessoas conhecidas como a realeza. Há um estúdio muito conhecido na França neste tempo, que era o estúdio de Félix Nadar. Esta pessoa aqui. Que tinha este estúdio, que se vê à esquerda, com quatro pisos de estúdio fotográfico. Porque criava diferentes ambientes e diferentes escenários para cada uma das pessoas que ia fotografar. Félix Nadar, ha ficado... Ha sido conhecido porque o que ha cambiado quando começou a fotografiar em seu estúdio é que a Nadia ama a fotografia. Não fazia um retrato somente para o álbum de família, ou para perpetuar a imagem. O que fazia era tentar compreender a pessoa que tinha diante de si, e fazia um retrato emocional. Ha sido o primeiro a fazer retratos um pouco mais naturales e com outra intenção fotográfica. E tem fotografado também muita gente conhecida. Também foi uma das primeiras pessoas a fotografar com tochas de magnesio, com luz artificial, nas catacombas de París. E foi, porque era um balonista aficionado, uma das primeiras pessoas a fazer fotografias de vista aérea em França. Esta é uma fotografia muito bonita de Victor Hugo, o escritor, em sua cama depois de morrer. Porque deixou escrito que, alguma vez que morrer, queria que Nadar fosse fotografiar. E descrito exatamente como queria que a fotografia fosse feita. E este é o resultado da fotografia de Nadar. E eu termino o slide de retrato, precisamente com Julia Margaret Cameron. É uma coisa que eu normalmente faço, é terminar meus slides com uma mulher, porque há tão poucas na fotografia, desde o início, que sempre que há uma em essa parte da história, eu gosto de falar dela a meus alunos. E por isso, falo de Julia Margaret Cameron, que aprendeu a fotografar com Fox Talbot e era amiga personal de Sir John Herschel, a pessoa que inventou os termos fotografia, positivo e negativo. Se movia em um grupo de personalidades relacionadas com a fotografia. E o que fazia era fotografar a sua família, seus vizinhos, suas empregadas, as pessoas que trabalhavam com ela. E fazia criações interpretativas de histórias que leia, queria criar, criar. Há muitos escritos sobre o soft focus de Julia Margaret Cameron. Há alguns teóricos que dizem que era um erroro de seu equipo, um erroro de seu ojo e outros que dizem que era creativo, que queria fazer de esta forma. Independente do resultado é isto. Já vimos hoje também. Nenhuma outra arte poderia competir com a fotografia na representação fiel do rosto e do aspecto do homem na representação da verosimilhança. A imitação mais perfeita possível do homem se tornou um objetivo, uma qualidade estética necessária. E no início da fotografia apenas alguns retratos, como os de Nadar e Cameron, enveredavam por uma pesquisa artística e com mais conteúdo. Todos os outros fotografavam muito formalmente. O próximo slide é sobre a fotografia como testemunha do mundo. Porque depois do retrato, gravar, registrar o que vemos no mundo, nas viagens que fazemos, foi a segunda motivação dos fotógrafos. A paisagem é, desde antes, um interesse dos pintores. A paisagem pictórica é, sobretudo, usada como um pano de fundo, mas são os românticos que começam a tratar como um tema. No início da fotografia tem o vantagem de ser fiel à realidade. Mas a fotografia é asociada também às grandes explorações e às viagens marítimas. Ela satisfaz a curiosidade daqueles que não podem viajar. dá a resposta aos geógrafos e etnógrafos como um documento seguro e substitui o caderno de esboços do explorador e do pintor. Em 1846, somente neste ano, são vendidas apenas na cidade de Paris, cerca de 2.000 câmaras fotográficas. As pessoas que estão comprando câmaras não são somente os fotógrafos profissionais, mas há aficionados que começam a comprar câmaras, principalmente os viajaros, as pessoas que querem fazer fotografia de viajo para publicar em livros. Entre 1840 e 1843, algumas excursões foram feitas em daguerreótipo, mas o processo de daguerreótipo era muito complicado e muito pesado para algumas das grandes... Estes são alguns dos monumentos que ainda foram fotografados em daguerreótipo. Em 1845, Frederic von Martens construiu a primeira câmara panorâmica da história em daguerreótipo. E esta fotografia foi feita por ele em Paris. É uma fotografia do rio Senna. A fotografia foi feita com várias chapas de cobre, justapostas ou usando um aparelho em que a placa era curva e a objetiva rodava, como se pode ver nesta ilustración. As placas assim e a objetiva se movia. Acrescente o interessante que surgiu com a fotografia do paisagem, foi a fotografia estereoscópica. Na minha aula, com meus alunos, eu tenho o visor binocular e as estereoscópias para que todos podam ver. Aqui não tenho. Acredito que provavelmente toda a gente tenha visto uma vez fotografia estereoscópica. Mas ela foi comercializada em 1851 e consiste em pares de fotografias que retratam uma mesma cena, mas são fotografadas com seis centímetros de distância uma da outra, porque é a distância do ojo humano. E depois são juntas em um visor binocular e o que acontece é que se vê a fotografia tridimensional. Todos os processos que vão mudando e sendo anadidos não vão mudar totalmente nada, vão melhorar o que estava feito até agora. Algumas invenções como papel úmido, papel encerado, seco, rígido, que ajudam para a fotografia de viagem, porque algumas vezes precisavam fazer escaladas grandes, subir montanhas, descer por os rios e precisavam que o material fosse mais leve, mais transportável. E nesta altura, cerca de 200 hojas para fazer fotografia, tinham o peso de um livro, era muito mais fácil. Máxim Ducã ha fotografado a primeira vez o Egipto, e são as primeiras fotografias que foram publicadas no mundo. O que aconteceu antes aqui é que a paisagem era vista segundo uma interpretação de um pintor. e muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes não correspondiam à realidade. em França, algumas sociedades de fotógrafos se juntam para fazer crescer a fotografia, alguns movimentos como revistas. A Sociedade Heliográfica é uma das de essas. Que juntos vários fotógrafos criam um museu arqueológico de França. Aqui é alguma informação, não vamos perder aqui muito tempo, que não é muito importante. As fotografias que foram feitas na França, dentro desta missão heliográfica. E, similaresmente, na América está crescendo a fotografia também. E há muitos viajes fotográficos também, feitos por vários fotógrafos. Então, o avanço do caminho de trem foi muito fotografado porque começou a explorar uma parte da América que ainda não estava conhecida. E como a fotografia estava mais portada nesta altura, foram destacados vários fotógrafos para fazer esta viaja de registro do crescimento do oeste americano, mas também o mudança da paisagem. Aqui eu falo um pouco, normalmente não vou desenvolver tanto, mas falo um pouco mais de Edward Muybridge e da forma como ele está durante um par de anos capturando o Yosemite Valley. Ele inventou algumas técnicas, nesta altura, de fotografia. E outras partes do mundo foram fotografadas também, com algum destaque. E também a representação urbana. Aqui temos, no final, Eugênia Adjé, que foi falado também hoje como um destaque. Neste último slide, o que mostro para meus alunos, é que todos os anos fazemos um festival em Portugal. Estávamos falando ainda pouco, Julián, dos encontros de imagem. Todos os anos tem um tema diferente. E em 2012 o tema foi a paisagem. Eu termino com este slide, a aula de fotografia de paisagem, para mostrar para mostrar que é importante saber como foi começado, quem foi feito, por onde foram passados, quais técnicas foram usadas. Para que, quando se interessam por fazer fotografia de paisagem, seja natural ou urbana, percebam de onde veio, percebam o que devem fazer a seguir. Que não façam algo sem conhecer o que foi feito antes, que é mais importante para consolidar o que vão fazer futuramente. Fotografia de guerra. Empezamos com Roger Fenton. Este fotógrafo, juntamente com outros fotógrafos, foi criado o Photographic Club of London, o Clube Fotográfico de Londres, que deveria mais tarde transformarse em Royal Photographic Society. Era um fotógrafo que tinha um trabalho de estudo bem diferente, porque fotografava as classes menos favorecidas, dándoles uma oportunidade artística. Ele fez um trabalho sobre prostitutas. É o primeiro conhecido. Esta é uma dessas fotografias. Mas também fotografou a Reina Vitoria, que era uma aficionada, como havia dito anteriormente, e queria ser fotografada por todos os fotógrafos que puder, e por isso foi também fotografada por Roger Fenton. Ao mesmo tempo, estava a passar a Guerra da Crimeia, na península da Crimeia atual, Ucrania. E Fenton foi chamado pela Reina Vitoria para fazer a primeira cobertura de uma guerra na Guerra da Crimeia. Mas por que? Um autor, um jornalista, escrito que os soldados ingleses, os soldados britânicos, estavam a sofrer muito no campo da batalha. Que tinham frio, não tinham onde dormir, onde comer, não havia mantimentos. E Roger Fenton foi chamado para fazer uma visão maquiada, encomendada, uma propaganda do que não era verdade. Então, o que a reina Vitoria, o governo britânico, lhe ha encomendado é que fotografasse algum romantismo e aventura, escenas bem ordenadas, sem cadáveres, não mortos, abundância de mantimentos, soldados em boas condições, os feridos sendo assistidos, tudo o que não estava acontecendo. O que acontece é que, até aqui, a fotografia era tenida como verdadeira. E aqui começaram as primeiras dúvidas, de que o que estava sendo fotografado era apenas uma visão ou uma manipulação do fotógrafo. Ainda fotografava com colódio úmido, e este era seu meio de transporte e seu estúdio portátil, onde fazia suas fotografias. Susan Sontag, Delante da Lador de los Otros, um livro que ha escrito, diz que, nas primeiras guerras importantes registradas por fotógrafos, o combate, propriamente dito, esteve fora do alcance das câmeras. E as imagens fotográficas existentes são de estilo épico e, frequentemente, retratos das consequências, os cadáveres disparados ou a paisagem lunar, resultante de uma guerra de trincheiras. Mas as imagens que Roger Frenton traiu e publicou só têm o campo de batalha limpo, sem cadáveres. E estas são algumas fotos dos acampamentos dos soldados. ... ... ... ... mas o resultado, o que a reina queria para a grande maioria das pessoas, o resultado, toda a gente acredita na fotografia e acredita que seus combatentes estavam bem. Aqui é sobre como morreu. A outra guerra, fotografada posteriormente, foi a Guerra de Cécesan, a Guerra Civil Americana, trabalhada dentro dos Estados Unidos, que deveria o norte e o sul dos Estados Unidos. E foi fotografada por Matthew Brady. Mas Matthew Brady foi apenas a pessoa que juntou todos os fotógrafos que fizeram a cobertura. 23, cada um com seu laboratório fotográfico móvel. Ha sido o primeiro a mostrar na exposição, Corpos de Vítimas de Guerra. Susan Sontag ha escrito sobre isto também. E aí temos as primeiras fotografias que foram publicadas de guerra com cadáveres. Aqui tem um link para cerca de 700 fotografias em ferrótipos e embróticos, e os hembrótipos também da guerra. Então, o que acontece aqui é que estamos vivendo esta ideia de que a câmera nunca mente. A câmera fotográfica é o ojo da história. Eram algumas das frases escutadas. Mas a escolha, a escolha, a escolha, a escolha, a escolha, a seleção de elementos como a luz, o horário, o paisagem, os intervenientes, são escolhidos e selecionados por o fotógrafo. Ainda que na guerra que foi fotografada por Matthew Brady havia mortos, cada uma das fotografias foi feita segundo a interpretação do fotógrafo. Por isso, elas retratam um ponto de vista pessoal. Outras guerras foram fotografadas. E há uma com um pequeno destaque que é a comunidade de París, que foi uma guerra civil dentro da cidade de París. E a diferença é a tomada de vista, porque havia casas, habitações, se podiam subir e fazer fotos de cima para baixo e de um ponto de vista diferente. Na Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu é que cada país tinha um grupo de fotógrafos. Estava a fotografia muito desenvolvida e cada país enviou seu grupo. Na Inglaterra, por exemplo, 12 fotógrafos, na França, 30, na Alemanha, 40. Aí a fotografia já estava difundida. Já havia gente dentro da guerra, militares, que tinham suas próprias câmaras. Mas estavam prohibidas, estavam prohibidas de fotografar. Muito poucas fotografias saíram nesse tempo, feitas de dentro para fora. Mas mais tarde, com o tempo, as imagens apareceram. Este tipo de fotografia de silhueta, surgiu muito na época da guerra civil, da guerra americana, da Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu é que... Por quê? Porque quando eram publicadas em periódicos, qualquer mãe imaginava seu filho em uma dessas fotografias. E servia como um alento, como que acreditavam que seus familiares estavam bem, porque o imaginavam imediatamente aqui. E uma vez mais, na silhueta usada, muitas vezes, tem dois links para saber mais fotografias e algumas coloridas deste tempo que foram coloridas. Robert Capa é um fotógrafo que, quando falamos de fotografia de guerra, temos que falar dele. Há deixou cobertura em muitas guerras, como a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Civil Espanhola, a Primeira Guerra da Indochina, a Guerra Árabe e Israelense. E Steinbeck disse que Capa sabia o que procurar e o que fazer quando o encontrava. Robert Capa tem um talento para transmitir sofrimento através de suas imagens. Tem fama internacional. É um correspondente de guerra, o mais célebre do século XX. É o autor das poucas fotografias que sobreviveu do dia do desembarque da Normandia. É também o autor da morte de um soldado legalista na Guerra Civil Espanhola em 1936. E a sua célebre frase é que se uma foto não está boa o suficiente, é porque não está suficientemente perto. E há uma mulher que é Margaret Bourke-White, uma vez mais, também foi vista hoje, que era também uma fotógrafa de guerra, uma correspondente de guerra, pioneira de fotogornalismo, primeira foto jornalista ocidental na União Soviética, a primeira foto jornalista do sexo feminino na Life Magazine. Ela é autora da primeira capa da revista Life em 1936. E também é a autora da última fotografia, uma das últimas fotografias de Gandhi. O que Margaret dizia, porque era mulher e porque perguntavam como, sendo mulher, estava preparada para enfrentar a guerra, o que vi na guerra, dizia que usar a câmera no meio entre ela e a cena era como uma ajuda para se manter distante do horror em frente dela. Continuamos. Em início, a fotografia foi muito importante também para a ciência. Todas as aplicações que não podemos algumas vezes imaginar que foram usadas na ciência com a ajuda da fotografia. Os primeiros fotógrafos eram cientistas. A botânica foi uma das primeiras, com as imagens de Ana Atkins. E para catálogos da natureza também. Na zoologia também foi usada. Auguste Pisson e Mante fotografaram animais para fazer um dos primeiros livros de catálogo de animais do mundo. A fotomicrografia já vem desde o tempo da invenção da fotografia. Fox Talbot fez esta fotografia com um microscópico. Aqui temos uma imagem do microscópico. Isto é um caule de uma flor. E esta é muito célebre, a primeira fotografia de uma pulga. Antes da fotografia microscópica, se creia que as pulgas nasciam, 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 nasciam naturalmente, nasciam dentro do ser humano. Quando fizeram a primeira microfotografia de uma pulga, se diz pulga? Sim. Hã descobriu o sistema reproducível, e por isso compreendido que se reproducen e põem os ovos. Antes, pensavam que nasciam as pessoas. Estas imagens da lua foram feitas em degriótipos, manchas do Sol e alguns dos planetas, Júpiter, Saturno e da lua, foram também fotografadas e feitas em estereoscopias. Isto é um daguiótipo da lua, en cianotipia, um positivo do Sol, com o odio da lua, com o odio da lua, com o odio da lua, com o odio da lua. Em uma citação do Observatório de Mühlen, dizem que, a partir do momento em que a fotografia foi usada de forma importante para aplicaciones de astronomia e ciência, é que ela começou a ser conhecida ou entendida como uma arte com utilidade. Também o corpo humano era, obviamente, na ciência, um objeto de estudo. Aqui se pode entender claramente o que ha evoluído. A primeira imagem é um esboço, uma pintura que um antropólogo fez de uma pessoa em uma tribo. A segunda é a fotografia. Eu venia a provar que tudo o que sabíamos, o que havíamos visto anteriormente, estava sujeito, estava... não é sujeito, estava... não sei... Dependia da interpretação do pintor, da técnica da pessoa. E muitas vezes, os antropólogos não eram pintores, não eram artistas, eram pessoas que estudiavam o mundo, as civilizações. E com a invenção da fotografia, os antropólogos podiam viajar com uma câmera e fazer fotografias mais verdadeiras das populações, dos grupos humanos que estavam estudando. também foi muito utilizada em livros de estudos médicos, de medicina, para coisas como deficiências físicas, o cambio da figura humana, a expressão. E tudo, desde a invenção da fotografia, foi registrada. Tudo o que o ser humano fazia tinha que ser fotografado. Esta fotografia, por exemplo, à direita, é o momento antes de um espirro. Isso. Algunos ataques de histeria também eram fotografados. outros tratamentos. O primeiro x-ray, radiografia, foi feito em 1895. E corporal também, não completo, mas em diferentes partes. em 1896. Quem diria? Aqui é uma fotografia de uma pessoa que está a ter um ataque, que se lhe chamam de passional, emotivo, que tinha um distúrbio mental, tinha expressões diferentes e as fotografia. Esta fotografia tem a legenda de passive homossexual, porque os homossexuais que tinham, que demonstraram mais físicamente comportamentos diferentes, que não seriam de homem, eram tindos como doentes. Estavam na ala psiquiátrica. e por isso está junto com a ciência aqui. E outra parte muito interessante é a fotografia criminal, que foi feita desde o início também. mas há algo muito interessante na fotografia criminal, é que durante muito tempo se criou, se acreditava, que o criminoso tinha um estilo de rosto, tinha uma fisionomia. O que fizeram foi, que foram colocadas todas as fotografias dos criminosos que tinham, para conseguir a imagem do potencial criminoso. e algumas pessoas eram livres porque não tinham a fisionomia de criminoso. Algumas vezes, a medida das orejas definia se haviam matado uma pessoa ou não. Se criou, por isso, por a separação dos olhos, o tamanho, o nariz, e por isso, os registros criminales de todo o mundo são fotografias incríveis que se fazem das pessoas e são documentos muito interessantes. Em Porto, o centro português de fotografia está na antiga cadeia, prisão, porque era o lugar de Portugal que tinha mais fotografias. e por isso, foi mais fácil transportar todo o resto para aí. A hidrografia, a fotografia subacuática, incrível como em 1850 já se fotografia abaixo da água. A cinco metros inicialmente e a cien metros posteriormente em 1866. Esta é uma fotografia e aí, abaixo, tem um link. Eu posso passar os slides como os tenho para todos, porque têm links. Se alguém mais tarde quer voltar ali, clicar nos links. Sim. Sim. É uma caixa. Não, não, que é uma fotografia. de fotografia. Aqui tem tudo explicado, neste link. Aqui tem tudo, mas é uma caixa de vidro, hermética, em vidro. Diferentes, as diferentes. Desde o início, han cambiado. A mesma que se estava usando na altura. Não era um processo diferente, era o mesmo. A câmera estava preparada desde a cima, desde a cima, e assim na foto. Não, não, a ver, é posteriormente. Não sei se há detalhes, da geriótipos. Sim. 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 Ha empezado, provavelmente, no colódio, mas aí tem... Ah, não consigo clicar. Poderia clicar aí para vermos, mas... Sim. A cartografia, como há dito anteriormente, também, uma aplicação científica, que Nadar começou na Europa e James Wallace Black na América. Fotografia desde o céu. O estudo da locomoção humana, do movimento humano, foi muito estudiado também. E começou com uma história muito interessante de Edward Muybridge. A conhece? O que aconteceu é... Ayer... Antes, havia falado desse fotógrafo que fotografou o oeste americano, que foi Edward Muybridge. Por isso, lhe dou um pouco mais de tempo à escola, falando dele, porque volvo aqui para mostrar que fez mais coisas. O que aconteceu é que, na pintura, os cavalos foram sempre pintados com as quatro patas esticadas, ah... estenadas, porque os pintores os faziam assim, e foi feito dessa forma sempre. Mas havia um tipo que era um aficionado de cavalos e tinha muita pasta. Plata? Pasta? Dinheiro? Jajaja. 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 Ha pagado a Edward Muybridge para provar que os cavalos, quando estavam en salto, não tinham as patas estendidas, para si, flexidas. E Edward Muybridge ha estado durante meses, alguns anos até, um ou dois anos, a estudiar, a conseguir uma forma de provar isto. e ha montado este dispositivo de várias câmaras en secuencia que eram disparadas durante a corrida do cavalo. E isso ha dado origem a estas series de fotografias que posteriormente han sido animadas e que ha dado origem ao cine. é muito interessante esta parte. Como o faziam? Pintavam estas rodelas os movimentos que haviam sido fotografados, as posiam em movimento em esta máquina que se chamava supraquiscopio e com uma luz projetavam e as pessoas podiam ver imagens em movimento pela primeira vez. Depois do cavalo, que foi a primeira, o que foi feito com pessoas, e nas feiras, fiestas das cidades, pagavam, se pagavam para ver estas animações, estes pequenos movimentos de 10 segundos, alguns. Así que, Muybridge ha sido conhecido inicialmente como fotógrafo de paisagem, pero ha empezado a fazer estudios de locomoção humana e animal, e ha dado origem a uma série de outra, a um monte de outras coisas, como o supraquiscopio e o cinema, e também a fotografia artística com movimento. Outros fotógrafos han utilizado a mesma técnica para fazer trabalhos creativos, como é o caso de Etienne Jules Marais. A técnica usada por Etienne Jules Marais era de estroboscopia, era um diafragma ou obturador aberto por 10, 15, 20, 30 segundos, e a luz disparava e fotografia diferentes momentos do movimento. aqui aqui se vê um gato 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 para provar também que dá a volta e sempre cai de pie é lançado ao revés durante sua calida e termina de pie de quanto tempo? uma hora? porque me han posto a mim com duas horas? se entende? o mais importante se queda aí, se queda aí, se? thank you, muito pouquitos sabem porque tem 18 anos meus alunos estão a começar a fotografia seus primeiros estudos mas quando digo Kodak já está claro para toda a gente então George Eastman é o fundador de Kodak é o inventor do filme fotográfico e é a pessoa que ha popularizado a fotografia aqui é toda a história porque começou a fazer fotografia rapidamente era bancário trabalhava na banca queria fazer fotos de uma viagem de ferias vacaciones que ia fazer e há ido a fazer um workshop de colódio úmido se colocou tudo em seu carro e quando chegou ao seu destino o tanque de água de colódio todo o material estava mal no carro e não conseguiu fazer fotos de seu viaje estava frustrada com isto e queria melhorar a técnica fotográfica para ajudar pessoas como ele então em 1880 alquil 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 um terceiro andar de um edificio em Rochester Estados Unidos e começa a fabricar placas secas para vender sua intenção é simplificar a fotografia para os profissionais procura um mais leve flexível que o vidro em 1885 anunciava a introdução de uma nova película sensível rapidamente a história porque estado muitos anos a trabalhar de dia e de noite se diz que trabalhava trabalhava todas as noites em seu laboratório em sua cozinha não tinha mulher nem filhos trabalhava trabalhava todas as noites e dormia no final de semana para fazer a Kodak no 4 de setembro de 1878 a marca é registrada há algumas historias que dizem como surgiu surgiu empezado o nome de Kodak o que eu lido o que eu busco é que ele queria inventar uma palavra que poderá lerse em qualquer língua em qualquer lugar e que não tinha qualquer outro significado e que era fácil de entender e de dizer então com um jogo de anagrama que fazia com sua mãe Scrabble construiu várias palavras até que encontrou a Kodak não tem outro significado algumas pessoas dizem que tem que ver com o son de disparo mas não faz sentido porque o son era disparado de outra forma com um cable no inicio não tinha o mesmo o mesmo George Eastman queria mudar a forma como os fotógrafos faziam fotografia como transportavam seu equipo e quis inventá-lo para os profissionais mas os profissionais não gostaram porque desde a invenção da fotografia os profissionais fizeram um grande investimento de material tinham câmaras muito grandes estudios todo o material do laboratório para fazer albumina colódio calótipo tacriótipo todos os outros processos e mudar para um processo novo era muito caro é praticamente o mesmo que aconteceu desde o cambio de analógico para digital houve um grande conflito o mesmo aconteceu em 1888 quando George Eastman inventou o papel fotográfico então tinha que fazer valer esses anos que havia passado a estudiar então pensou que tinha que vender a toda a gente não somente aos profissionais mas ao público que não tinha câmaras então a primeira câmera Kodak era leve ligera pequena tinha dentro um rolo de papel para 100 fotografias e tinha o custo de 25 dólares a caixa assim com a fita com o papel para 100 fotografias custava 25 dólares era barato no tempo na América é possível qualquer família que tenha trabalho podia comprar posteriormente depois de terminadas as 100 a câmera a caixa era enviada de volta a fábrica as fotografias eram processadas na fábrica e devolvidas a seu autor por mais de 10 dólares recebiam todas as fotografias impressas e a câmera carregada novamente com outro rolo fotográfico a forma como Kodak ha dirigido sua publicidade ha sido também muito importante nas escolas de publicidade e marketing se estuda a fórmula Kodak porque foi muito eficaz neste flyer se explicava exatamente quão fácil era fazer fotografias e se sugeria a as pessoas o que debiam fazer com suas câmeras a sugestão era que fizeram fotografias de sua família de seus espejos de suas casas de suas ferias do cotidiano algo que não estava sendo fotografado antes disso esta é a fábrica de Rochester e rapidamente casas de fotografia Kodak foram montadas e criadas em diferentes lugares como Europa e esta é a casa Kodak em Londres das primeiras publicidades que fizeram era tão sensível a fotografia uma mulher eu tenho isso aí é verdade e os filhos também porque era tão fácil como pressionar o botão não tinham que fazer mais nada qualquer um podia fazer a invenção o registro da patente com o processo interior na escola eu tenho uma eu mostro como se faz também é muito interessante aí está George Eastman também mais tarde desenvolveu o vídeo da câmera de cinema também há um flyer que me gosta particularmente porque é anunciado como um presente de boda muito apropriado para que seja uma prenda em uma boda e aí a câmera é muito similar mas a película transparente foi anadida em 1889 diferentes modelos de Kodak esta é a Pocket Kodak com fole porque se cierra e se queda mais pequena e a belíssima invenção a Baby Brownie que tem este tamanho assim é uma câmera e aí está as meninas e as mulheres podem fazer fotografias e é tão fácil que até uma mulher pode fazer aqui eu falo um pouco de quem era Jorge Eastman que fazia para depois de sua invenção e fez um monte de outras coisas como foi a primeira pessoa a pagar aos seus funcionários mediante o lucro de sua empresa dava um porcentagem uma margem de venda de sua empresa quanto mais vendia mais os funcionários recebiam foi a primeira na América a criar um fundo de aposentadoria reforma pensiones o primeiro seguros de trabalho também a criado muitas leis que defendem o trabalhador também é o inventor de Kodakrom uma das películas mais utilizadas e mais vendidas e mais interessantes de filme fotográfico Kodakrom é uma marca registrada de um filme diapositivo produzido comercialmente pela Kodak a partir de 1935 desde então foi produzido desde então então foi produzido em diversos formatos de fotografia e cine 8, 16 e 35 milímetros é reputado como um dos filmes de os melhores filmes disponíveis graças a suas qualidades de reprodução de cor e também de arquivo de arquivamento em 2009 em 2009 Kodak chegou à conclusão de que as câmeras digitales estavam tornando os filmes fotográficos obsoletos sem utilização e foi quando a história do melhor filme fotográfico da história terminou mas antes que tudo acabasse o lendário fotógrafo Steve McCurry acogiu o último filme da fábrica de Kodachrome e foi fotografado uma série fotográfica George Eastman foi uma personalidade não só por a fotografia mas por todas as outras coisas que eu mencionei este é um selo que foi emitido no centenário de seu nascimento e não sei se sabiam mas se foi matado George Eastman em 1932 e deixou um bilhete que dizia um escrito a meus amigos meu trabalho está feito por que esperar e foi encontrado com um ch tiro e a Kodak permanece viva esta é a evolução de logotipo e a pesar de alguns produtos de Kodak seguirem sendo vendidos sua falência anunciada foi anunciada em 2012 em fevereiro e deixou de terminou de fabricar a Kodak a Kodak sabe? sabe? alguns sabem alguns sabem alguns a ver desde sempre obviamente desde o início que se quer reproducir o color da fotografia NIEPS o primeiro padre da fotografia em seus escritos dizia que acredita que alguma vez vai ser possível que se resiste que se consiga obtener o color da fotografia e a primeira vez que isso aconteceu foi pela mão de James Clerk Maxwell em 1861 e esta é a primeira fotografia que pode ser vista observada com color mas não foi fotografada com color isso é um laço é assim só para que reconheçam a imagem o que passou é que que a sido utilizado esta cámara para fazer três diferentes fotografias diferentes com três colores diferentes com três filtros de cor diferente red green and blue rojo verde e azul rojo isto e quando proietadas com o mesmo filtro na frente da objetiva e direcionadas todas para a mesma imagem se consegue ver uma imagem colorida mas foram tomadas três fotos não uma foto em color diferentes métodos foram estudados de fotografia em cor diferentes e diferentes formas de captura de color com diferentes sensibilidades em diferentes anos algumas vezes se captava o azul outras vezes o naranja mas demorou algum tempo até que todas as colores estavam juntas em uma fotografia eu destaquei Mikhailovich Prokudin Gorski que tem um arquivo fotográfico muito interessante feito desta forma durante muitos anos há percorrido a rússia fotografando de forma antropológica seus pueblos e paisagens fotografando 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 com os três colores e só depois de que morreu é que conseguiu juntar seu trabalho e ver o color original mas é um arquivo muito interessante de seu trabalho de seu trabalho necessitavam obviamente de alguma estabilidade também não podiam fotografar com movimento as três que dão origem a esta e aqui surgen os irmãos Lumière que são que que inventaram posteriormente o processo de autocromo um processo de fotografia com color baseado em pontos tingidos coloridos de extrato de patata da patente foi registrada em 1903 e foi comercializada em 1907 se mantém como o principal processo para fazer fotografias com color durante o início do século XX se vendia assim em uma cajita placa de vidro com uma trama seletiva composta por minúsculos grandes de amido de batata com as três cores primárias depois tinha sobre sobre a placa uma camada de emulsão pancromática de brometo de prata que permitia a fixação da imagem alguns dos autocromos da época agora se busca um pouquinho por esta estética este color quando se cogen presets presets para Lightroom similares com os autocromos e terminou a fotografia de color com a primeira notícia que foi publicada que foi publicada em um periódico com color foi uma caída de um zeppelin um desastre de aviação mas foi a primeira notícia com fotografia colorida que foi publicada em periódicos em 1937 em 1937 o que explico normalmente é que a fotografia se inicia como imitação da pintura e os fotógrafos tiveram que batalhar muito para serem aceitos aceitados os pintores e o que o que o que faciam era dificultar o processo fotográfico complicar algumas vezes o processo fotográfico e cambiá-lo e a anadir-lhe truques para que seja mais parecido com a pintura para que pudesse ser aceitos aceitos por os pintores A Sociedade Francesa de Fotografia tentava desde 1857 que a fotografia fosse aceitada no Salão de Belas Artes. Todos os anos havia um Salão de Belas Artes com pintores, escultores e outras artes que eram consideradas artes, mas a fotografia não foi aceitada imediatamente. Então este grupo de fotógrafos se juntou para tentar que a fotografia fosse elevada a esta categoria. E isto começa com o acadêmico. Este é o grupo de fotógrafos que integrava esse grupo e estas são algumas das criaturas feitas dentro desta parte da história e tentativa de elevação da fotografia à arte. Aqui esta fotografia foi feita com 17, 18, não tenho certeza aqui, 15, 15 diferentes fotografias. É uma composição. Porque quanto mais difícil fosse fazer, mais artística seria. Então fotografaram cada um desses personagens separadamente e os anodiram todos juntos para fazer uma fotografia. E o mesmo aqui. Cinco negativos nesta fotografia. O fotógrafo era visto como um criador de realidade e não um artista. Há um grupo em 1902 que se chama Fotosession, dirigido por Alfred Stiglitz, que tem Edward Steichen, John Bullock, Frank Eugene, Gertrude Casabier, e alguns que ouvimos hoje, que se juntam neste grupo de fotógrafos e dão início a este movimento que é o pictorialismo. Quatrocentas exhibições são montadas por Stiglitz em toda a Europa para difundir este movimento. O editor de camera work, Stiglitz, fundou também uma galerinha, a 291, em Nova York, que era o lugar onde este grupo de pictorialistas fazia suas exibições fotográficas. O logotipo de grupo é uma das salas de exibição. E alguns dos trabalhos feitos durante este período. Edouard Steichen, Casabier, Vangdon Kubun. Edouard Steichen, Casabier, Vangdon Kubun. Mas, com o tempo, se vai notando um cambio de motivação em estes fotógrafos. E, naturalmente, o grupo de pictorialistas se desipou. E cada um seguiu seu próprio caminho e seu próprio estilo. Stiglitz, fortemente influenciado pela publicação das fotografias realistas de Paul Strands numa edição da sua revista Camera Work, mas também pelos movimentos artísticos vindo da Europa, de Peter Henry Emerson, impulsiona um novo movimento na fotografia. Ele o mesmo havia feito alguns ensaios realistas. Considerava, contrariamente aos pictorialistas, que o mesmo é sido, que a fotografia, depois de tirada, a fotografia, depois de feita, estava concluída. É o conceito de fotografia pura. Anos mais tarde, Henri Cartier-Bresson desenvolverá o conceito de instante decisivo de forma análoga a isto. O final do pictorialismo ocorreu com a post-guerra. A primeira guerra mundial ha determinado seu final. E a unidade e originalidade da fotografia foi reconhecida. A straight photography surge como uma ruptura com o pictorialismo e busca por novos temas, as cidades, as pessoas, objetos indiferenciados, não figurativos. E se recusa a qualquer artificialismo técnico. Uma citação sobre a straight photography e o início da straight photography na América. Edward Steichen era um... Ha sido também o criador do movimento. Tinha também uma... Hablamos aí de Family of Men. Oi. Não? Quem é falado de Family of Men? Oh, não, não, não. FSI. Hablamos de FSI. The Family of Men. É uma exposição que culmina com o pictorialismo e começa com o realismo. Porque foi uma coleção feita para mostrar a verdade do homem, da figura humana, da realidade humana. E foi inaugurada por Edward Steichen no Museu da Arte Moderna em 1955. Esta é uma foto de FSI. E uma foto de FSI. E mais. Aqui surge Paul Strantz. É um membro também anterior de Fotosession da modernidade. Interesado por formas geométricas, moldes, ritmos, espaço e divisão da imagem. E busca a relação das formas, o sentido dos espaços e perceber como tudo dava uma noção de unidade. Esta fotografia, para sua época, era muito usada porque rompia com a tradição da paisagem aberta. A composição, ainda que Paul Strantz não estava considerada modernista, a composição desta fotografia era como o início do período modernista. E Edward Steichen também mudou sua forma de fotografia durante este período. Eu estudo em inglês. Leio tudo. Tudo que leio é em inglês. Traduzo para português à escola. E aqui... Um pouquinho mais. As vanguardas. Onde está integrado o surrealismo. Ok. Aqui falamos de que o que é vanguarda. É o movimento que está à frente, que vem da guerra. Os grupos de pessoas que vão à frente são os de vanguarda. Segundo os europeus, o movimento de vanguarda era o que os seus... seus autores guiavam a cultura, a arte cultural de seus tempos, estando de certa maneira à frente deles. Muitos desses movimentos terminaram por assumir um comportamento próprio aos partidos políticos, porque possuíam militantes, lançavam manifestos e acreditavam que eram detentores da verdade. A fundação da modernidade, as novas linguagens e as novas temáticas, o enfoque ao furia e ao pesimismo, as críticas às convenções burguesas e o irracionalismo, a negação do academismo, a negação das formas fixas, a defesa da interdependência das linguagens artísticas eram algumas das características das vanguardas. e as que nós estudiamos na escola são o futurismo, o dadaísmo, o constructivismo russo e o surrealismo. Falamos também um pouco da diferença entre modernidade e modernismo. E qual é a intenção da modernidade que cria o modernismo? E a intenção é revolta-se e mudar todas as formas pre-definidas e normalizadoras da sociedade. Tudo que é moderno é tudo que tem interesse em mudar o que está definido e estruturado. Por isso, a negação do passado e da tradição, um dinamismo excesivo, uma nova percepção do tempo, mais rápida e mais mutável, a criação continua de novas tendências, o culto ao novo, ao contrário do culto ao antigo, o desenvolvimento de novas formas de sociabilidade. O período que se vive é o período de Belle Époque, é uma euforia, o culto ao progresso, o advento da era da máquina, a velocidade, confortos proporcionados por as tecnologias, o surgimento do cinematógrafo, do automóvel e das máquinas voadoras. Se imaginamos, é tudo em movimento. As pessoas saem, as mulheres estão a fumar, os coches, a música na rua. Tudo está a passar muito rápido e a fotografia tem, naturalmente, as artes que acompanharam esta evolução da sociedade. Charles Butler diz que a modernidade é o transitorio, o fugirio, o contingente. É uma metade da arte sendo outra o eterno e o imutável. Então, sobre o futurismo, por que é que há uma data de início? Há uma data porque há um dia de publicação do Manifesto Futurista. E é a data que marca o início. Há sido publicado em um dos mais conhecidos jornalos periódicos europeus, Le Figaro. O Manifesto Futurista tem uma série de reglas que diz, por exemplo, nós pretendemos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia. Coragem, audacia, revuelta, são elementos essenciales da nossa poesia. Nós afirmamos que a magnificência do mundo foi enriquecida por uma nova beleza, a beleza da velocidade e por aí adelante. Se acuerdan dessas imagens? Ainda que foram feitas anteriormente ao período futurista, Etienne Hultz-Marie foi o percursor do futurismo. Ainda que não estava inserido no movimento, mas foi uma das primeiras pessoas a querer demonstrar essa necessidade de registrar o movimento. Mas o padre, conhecido como o padre do futurismo, é Antônio Fuglio Bragaglia, é italiano e publicou dois livros, a fotodinâmica futurista e o manifesto de cinema futurista. E estes são alguns de seus trabalhos no início do futurismo. Depois vem o dadaísmo. E como Robert falou, uma forma que define o processo de criação do dadaísmo, é um exemplo para criar uma poesia dadaísta. Corta uma notícia de um periódico e divídela em palavras. Põe tudo em um saco, agita, tira palavras uma atrás da outra, as põe juntas e terás uma nova poesia. Como tu próprio has explicado e explicado. É uma forma de criação completamente nova e fora de qualquer lógica. Era totalmente anarquista. Obviamente, a introdução também dos ready-made, dos objetos do cotidiano transportados para a galería de arte e as obras de arte que eram anteriormente conhecidas, que eram cambiadas com ironia também. Mas não somente para fazer diferente, também para questionar quem estava chegando ao arte, quem estava vendo e comprando o arte. E o que era realmente o arte, se era o que era pensado ou o que era feito. Algumas vezes, com meus alunos, quando têm dificuldade em entender o arte conceptual, quando começam a falar do conceito, eles pergunto. Eu tenho uma botela de água e ela está fora de um bar, de um café, arriba de uma mesa. Estamos todos aí. E se vem a senhora da limpeza e quita a botella de água e a põe em um saco e se vai. E você, o que diz? Nada, está limpeando. Estamos em um bar, uma botella, vai para o saco, é lixo, é basura. Mas você vai em uma galeria de arte e tem uma mesa pequena com uma botella de água e cinco luzes apontadas a ela. A mesma senhora vem com um saco, põe a botella de água na basura e se vai. E você, o que faz? Ah! Há mudado a obra de arte. E por que era uma obra de arte? Porque estava dentro da instituição, porque estava dentro da galeria de arte. E aí, aqui, começou a discussão sobre a institucionalização da arte. A ideia é mais importante que o final, que o objeto final. Também inseridas neste período dadaísta, Christian Schatz, Man Ray, Laszlo Moholenaghi, como habíamos escutado anteriormente, com os fotogramas, xadografias, os processos. Já falamos hoje um pouco de isto, de isto. Laszlo Moholenaghi, tem também um slide com algo escrito de ele. Está aqui. É porque é importante. Falávamos disso anteriormente. Se eu falo e tu falas e alguém mais fala, é porque é algo importante que devemos conhecer e investigar um pouco mais. Dentro deste movimento surge a Escola Bauhaus, que é uma escola de design, artes plásticas, arquitetura de vanguarda, no período vanguardista. Funcionou durante o período de 1919 até 1933, na Alemanha. A filosofia da escola sentada em um aprendizagem, pesquisa e experimentação. Muitos dos criadores de Bauhaus ainda estão sendo utilizados. Muitas das criaturas. Porque o que aconteceu com a filosofia da Bauhaus era que os mecenas de arte, as pessoas que queriam fazer investimentos, e irão diretamente à escola para fazer suas encomendas, encargos. Irão diretamente aos alunos, porque aí estava concentrado o melhor. Depois temos o construtivismo ruso, que nasce em Rússia em 1919, no contexto dos movimentos de vanguarda. É uma negação pura. É arte inspirada pelas novas conquistas do novo estado operário. É o mais político, provavelmente, de todos os movimentos de vanguarda. Há durado até 1934. Se caracterizado de forma bastante genérica pela utilização constante de elementos geométricos, cores primárias, fotomontagem e tipografia. teve influência profunda na arte moderna e no design moderno e está inserido no contexto das vanguardas estéticas europeias do início do século XX. Uma das pessoas que tem mais criaturas integradas no construtivismo ruso, um dos artistas, é Alexander Rodchenko, um artista plástico que também era escultor e fotógrafo e designer gráfico ruso. Um dos fundadores deste movimento. Algunas de suas fotografias. Tenia tomadas de vista muito diferentes e tinha preferência por fotografar em condições de luz que os fotógrafos normalmente queriam evitar. a luz dura de cima. Mas ele gostava da forma como as sombras se prolongavam nas imagens. Esta é uma das suas mais icônicas fotografias. é a rapariga com uma leica. As tomadas de vista de ângulos totalmente opostos, de arriba para baixo, de baixo para arriba. Boric Dikranovic também dentro do construtivismo. E este slide é para mostrar a meus alunos como se pode criar, a partir de um movimento artístico. Porque algumas vezes pode ser muito aburrido estar por uma ou duas horas a escutar a história da fotografia. Eu entendo que és. Mas no futuro digo que quando estão, quando não se sentem criativos, quando não sabem o que fazer, que vão à história, que vão aos movimentos artísticos buscar por inspiração. E esta é uma série fotográfica baseada na estética do construtivismo ruso. O que foi pedido foi fazer seu dia desde que saia de casa, desde que se desperta até que chegar à escola. Em fotos. Sem falar de estética. Fotografa seu dia desde que se desperta até que chegar à escola. Eu quero uma média de 8 até 12 fotografias. E esta chica fez uma série baseada exclusivamente na estética do construtivismo ruso. E se veis esta foto aqui abaixo, a última, é tão similar com a Girl with a Lake Camera de Aleksandr Rotchenko. E foi um trabalho muito bonito que ela fez. E eu mostro assim como é importante conhecer a fotografia anterior ao período que estamos vivendo. E para terminar aqui este período, claro que a propaganda política, também com fotomontagem, que deu origem a outras criaturas artísticas, como na atualidade esta é a capa de um CD de uma banda atual, que foi inspirada em um cartaz de Aleksandr Rotchenko. Surrealismo. Não vamos falar muito. Só dizer que, obviamente, Man Ray está aqui, a solarização, as mesmas criaturas que Robert nos mostrou, Herbert Bayer. Esta fotografia que temos visto anteriormente representa o habitante solitário na grande cidade. E também esta, tão importante que está aqui. E eu tenho a foto de making of, que se vê as cordas aí, assegurar os quadros, se vê a mão, que está aí assegurar na cadeira, silla. E, obviamente, Salvador Dalí está muito presente nessas criaturas. Então, eu termino com esta foto que também mostrou de Ange Elmer. E o último slide, depois disso, é esta, de Cindy Sherman. Uma vez mais, para provarles e mostrarles que não é uma cópia, é uma recrição, uma reinvenção, um homenagem, que seja. Mas estar ciente e conhecer o que foi feito, é divinamente importante para criar e transformar a fotografia. Já está? Já está? Muito bem. Aplausos. Obrigada. Obrigada.